Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, minha gente? Bora começar mais um vídeo. O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Eu decidi fazer esse vídeo pra vocês porque a gente andou comprando algumas coisinhas aqui pra casa, pra nós também, que foi na Shopee. Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, porque o comercial tá em tudo canto, né? Eu me rendi a Shopee, gente. Eu não gosto muito da musiquinha deles, me irrita, mas o meu cunhado comprou tanta coisa na Shopee, gente, que cada hora ele chega aqui com o tênis da Shopee. De tanto ele falar que era barato, decidi mudar uma chance, e aí eu decidi fazer umas comprinhas e achei umas coisas muito interessantes. E aí como eu também tava meia naquela de não comprar, que você costuma comprar num canto e depois você não quer mudar, eu sempre compro no Mercado Livre, né? Aí eu decidi comprar na Shopee, aí gostei do resultado e decidi vir aqui trazer essa dica pra vocês. Então vocês que gostam de vídeo de comprinhas, já deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho, e bora comigo que eu vou mostrar as comprinhas que a gente fez na Shopee pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas bem baratinhas que nós achamos, achado mesmo pra você que tá pensando em comprar. Chegou super rapidinho, e se eu não me engano, baixando o app, vou deixar aqui pra vocês o link pra você baixar o app, tá, gente? Você baixa pelo Play Store, não precisa pagar nada, e aí você já ganha o frete grátis. Pelo menos eu ganhei o frete grátis, o Alan baixou e ganhou o frete grátis também. Aí, ó, eu comprei esse conjuntinho lindinho de roupa aqui, ó. Ele é a blusinha com shortinho, que agora tá entrando calorão, com shortinho, olha que lindo. E o Alan pagou R$38, foi R$38 isso. É muito lindo, super confortável, eu já provei essas roupinhas, ficaram muito boas. Peguei também dois shortinhos. Eu não comprei muita coisa porque eu queria ver se era isso mesmo, aí quando chegou eu me surpreendi, né? Olha só, comprei esse shortinho aqui também, super confortável, gostoso pra ficar em casa, pra ir, né, na piscina, essas coisas. Eu paguei R$16 desse shortinho, aí eu peguei dois, peguei esse e esse, porque eu tava na dúvida que eu vi uma moça usando, e eu não gostei muito como tinha ficado nela. Eu pensei, eu vou dar uma chance, aí eu peguei esse aqui um pouquinho maior, e ficou ótimo em mim, gente. Eu amei, porque quando é gordinha é mais difícil de achar roupa que caiba, que fica com caimento bom, né? Aí peguei então esses shortinhos, peguei essas toquinhas aqui, que eu tô tendo um cuidado com o meu cabelo maior. Agora eu tô com um cronograma, vocês podem ver que ele tá enorme, né? Tá enorme. E aí, gente, eu acordo com o cabelo desse tamanho, né, que vocês não veem, o Alan que sabe. E na hora que você vai dormir, o atrito com o travesseiro estraga os fios do nosso cabelo, danifica. E aí eu comprei essas toquinhas aqui de cetim, comprei duas toquinhas, se eu não me engano foi R$3,50 cada uma. Ó, só que as cores você não escolhe, por isso que veio esse azul aqui, achei horrível. Mas é pra dormir mesmo, então não dá nada não. Comprei duas baratinhas na Shopee, você acha umas coisas bem legais lá. Aí o marido comprou um tênis pra ele também, que eu insisti pra ele comprar, falei, não, compra, porque tá muito bonito os tênis lá. Bem barato. Olha que tênis lindo, gente, esse tênis aqui. Que perfeito. Eu não sei quantos que o Alan pagou nele, mas eu vou pedir pra ele pôr na tela, porque eu lembro que ele comentou comigo que foi bem barato. Tem um mais lindo que o outro. Ficou até difícil de escolher, ele acabou pegando marrom. Ficou se já tem marrom, mas ele queria o marrom. E eu achei lindo. Aí eu comprei, essas foram as coisinhas assim de roupa, né, que a gente comprou. Mas eu pretendo comprar mais uns shortinhos desses de R$16,00, que tá muito barato. E também umas semi-joias. Vou deixar aqui o dado da AN, porque a AN também tá fazendo uma coisa bem legal, que é atacado e varejo. E você que quer ser uma revendedora, eles dão todo um suporte aí pra você tá sendo uma revendedora das joias deles. Então, ó, tem essa pulseira aqui, linda, escama de peixe, perfeita, com esse colar aqui, que também é do mesmo modelinho, que é um shocker, né, aqueles que ficam presinho no pescoço, bem assim, grudadinho. Tipo esse que eu tô usando, que também é de lá. Eu estou apaixonada, porque fica tão bonitinho, gente. Eu tinha parado de usar semi-joia, né, de usar biju, essas coisas. Eu parei, porque biju não resolve, depois fica preto, fica tudo feio, o pescoço da gente, tudo preto. Aí eu parei de usar, nunca mais usei, agora decidi usar novamente. Aí, ó, tem essa daqui, que é do Divino Espírito Santo. É linda, gente, ó. Que graça. Ela fica perfeita. Eu achei ela uma composição perfeita com aquela escama de peixe ali. Aí tem esse que eu tô usando também, que eu já estou usando, inclusive, que é esse aqui, ó. Esse e esse, ó. Que bonitinho. Super fofo. Esse aqui também. Isso aqui, ele é um colar, só que eu tô usando como pulseira, porque ficou tão bonitinho de bolinhas. Eu amei. Esse brinquinho também é de lá. Esse brinquinho lindo aqui, também é de lá. Ó, esse brinquinho aqui, que é aquele que parece que tem três furos, mas é um furo único. Esse outro de coração, que é a mesma coisa, ele parece que é de furo. Esse aqui tem vários outros, né, ele vem aqui e pega a orelha toda, quase. Ó, bem moderninho mesmo. Achei lindo. Esse outro brinco aqui, que é um luxo. Ai, tá caindo, peraí. Pelo amor de Deus, gente, eu sou fera pra perder brinco. Ó, que lindo. Peguei também o brinquinho do Divino Espírito Santo, que é lindinho também, ó. Peguei esse outro brinquinho aqui. Um brinquinho de pressão, esse daqui. Esse brinquinho aqui, ó, que é de coração. Esse conjuntinho aqui, ó, que vem vários brinquinhos. Segunda é semaninha, na verdade. Vem segunda, quarta, vários brinquinhos pra você usar durante a semana, até domingo. Aí eu tô usando um que é o de meu piercingzinho aqui de cima, ó. Que eu coloco aqui, por isso que não tá aqui. Aí peguei este colarzinho aqui, de coração. Lindinho também. Também capuceira, porque eu gosto de combinar, gente. Eu sou dessas. Ó, também pulseira. Esse conjuntinho aqui, fofo. Dá até pra você presentear também. Alguém que vai fazer aniversário, ó, você pode presentear. É muito fofinho. E é tudo semi-joia, né, gente? Não vai pretejar tudo. Esse crucifixo maravilhoso aqui. Perfeito demais. Ó, que lindo. Que perfeição. E foi isso. Foi essas coisas que eu peguei. Eu vou deixar aqui pra vocês. Veio um cartãozinho na caixinha. Eu vou deixar o dado pra vocês, pra vocês entrarem em contato. É uma forminha de ganhar uma graninha extra também, né? Porque a gente tudo quer um dinheirinho bem-vindo, né, gente? Uma graninha extra. Dá pra comprar algumas coisinhas. Até pra investir em você mesmo. Porque é uma coisa, assim, que eu tô falando muito lá no Instagram. Se você não me segue, me segue lá no Instagram. Eu tô falando muito sobre autoestima. Sobre essa vibe minha, assim, de tá mudando um pouco o visual. De tá sempre arrumadinha. Com a unha bem feita. E como isso tem feito bem pra mim. E o que me levou a tomar essa atitude de querer me cuidar mais. Então, vão lá no Instagram e me seguir, tá bom? Pra gente falar sobre esse papo. E aproveita aí pra você investir em você. Pega essas dicas porque tá bem baratinho, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês. O Alan comprou também umas coisas que ele falou pra mim que foi achado. Ele falou que tá bem mais barato. Que foi coisas para manutenção da prótese. Que vocês sabem que o Alan usa prótese capilar. Aquele cabelo não é natural dele, né? Então, ó. Ele comprou essa fita aqui. Eu não entendo muito dessas coisas. Mas acompanha aqui. Que aqui no canal tem vídeo de manutenção da prótese. Então, vocês que querem colocar, que estão na dúvida. Tem todas as informações. Então, essa fita que ele usa. Veio esse negócio aqui, ó. Que é inibidor de oleosidade pra prótese capilar. Pra tirar a oleosidade. Que é uma coisa que incomoda bastante. Eu percebo, né? E a super cola. Que é essa cola aqui, ó. Pra quem quer deixar mais resistente, né? Mais seguro. E outra coisa que nós compramos. Foram algumas coisinhas pro carro. Que ele investiu no carro esse mês. Foi esse negócio aqui. Que eu acho que é pra cristalizar o carro, ó. Aí aqui é pra pôr no couro do carro. Pra passar. Que vocês sabem que tem que hidratar. Senão racha tudo. Estraga todo o couro do carro. Tem esse ultraglase. Também é limpa vidro. Esse aqui é um tira-risco da pintura. Você sabe que em volante tem essas coisas que a minha zunha acaba riscando. E esse detergente super concentrado pra lavagem do carro. O que que é isso aqui? E esse extra no Cidas Quanta, que é um cristalizador também, ó. E dentre esses produtos aqui, um deles é pra mim usar no box. Pra mim testar. Porque eu ouvi falar que tira aquela mancha horrorosa do box. Depois eu falo em vlog pra vocês. Tem esse produtinho aqui. Lava-altos concentrado para carros nacionais importados. Que ele também já até usou. Já tá até usado. Esse aqui. E tem esse odorizante. Gente, isso aqui é muito bom, viu? Fica igualzinho o cheiro de carro novo quando a gente vai visitar em concessionária que o povo passa. Nossa, maravilhoso. Perfeito. É muito bom. Dura sim. O Alan dá uma exagerada. Até passou mal. Porque é bem fortinho o cheiro. Essas foram as coisinhas. É, gente. Foi isso. Foi essas comprinhas que a gente fez. Eu fiz pra testar mesmo. Pra ver se era isso tudo que meu coiado tava falando. De tanto que ele falou, eu acabei comprando. E vale super a pena. Nossa, não é publi não, tá, gente? Que vale a pena mesmo. Eu decidi fazer o vídeo. Porque se comigo foi desse jeito. Eu fiquei na dúvida. E no fim das contas valeu a pena. Então, de repente, vale a pena pra você também. Então, depois vocês vão lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vocês gostam de vídeo de comprinhas, né? Se gostaram, deixa o gostei. Se inscreva. Ativa o sininho. E já vai lá. Porque também tá chegando um item que é também da Shopee. Tá chegando aqui pra casa. E eu vou dividir com vocês em vlog. Então, já fica ligadinho aqui, tá bom? É isso, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti